E o governador Ronaldo Caiado visitou o HGG, Hospital Estadual Alberto Rassi, que recebeu novos aparelhos. São mais de 18 milhões de reais em investimentos. Veja na reportagem da Stephanie Araújo. Aparelhos de hemodinâmica, tomógrafo, microscópio cirúrgico, entre outros vários equipamentos, adquiridos com investimentos do governo de Goiás ao Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG. Durante visita de inauguração, o governador Ronaldo Caiado falou sobre a importância dos novos aparelhos para a saúde da população do estado. Tudo isso, gente, fazendo com que haja melhor qualificação do atendimento dos pacientes, mais celeridade. E como se trata de um hospital de alta complexidade, nós precisamos mais do que nunca de tê-lo aqui apropriado para receber os casos mais graves que exigem um tratamento também diferenciado. Além dos aparelhos, o novo laboratório de análises clínicas do hospital conta com toda uma estrutura moderna e novos mobiliários. Durante o evento também foi entregue uma subestação de energia elétrica que custou um valor de 1 milhão e 400 mil reais. E com mais esse investimento, o valor total de investimentos aqui no hospital foi de 18 milhões. O paciente que vai ser atendido aqui vai ter um atendimento mais célebre, mais efetivo e isso só contribui para que ele volte para casa antes e melhor. Para proporcionar mais conforto e tecnologia de ponta aos pacientes, uma ordem de serviço foi assinada para a construção da sede própria do Centro Estadual de Apoio à Diabetes. O investimento no novo centro de diabetes, a gente vai trazer para dentro do mesmo edifício os cuidados de um grupo de pacientes que tem muitos problemas e que precisa de uma abordagem multidisciplinar. As obras representam uma ampliação de mais de 1.300 metros quadrados. Todas essas mudanças representam uma nova fase do HGG, com uma estrutura ainda melhor e mais humanizada para os pacientes do Sistema Único de Saúde. É um padrão de excelência para os pacientes SUS. Hoje o paciente SUS, ele entra numa policlínica ou num hospital estadual, ele vê que realmente o padrão mudou a maneira humanizada e competente com que ele é tratado.